A gente deixou de falar de uma notícia que eu achei interessante e também surreal e também perigosa. Ah, o do K2? Do K2. Aquilo foi impressionante. Eu lembrei agora que você está falando, procure locais pouco visitados, menos visitados. E a gente vai... É isso que a gente vai ter que fazer, porque está difícil, né? Alguns locais estão, por exemplo, agora nessa edição eu citei o Parque de Bitpoca que é um local que eu adorava ir mas que eu não vou mais num final de semana ou num feriado, eu não vou para lá, porque o negócio bomba. Tem fila para fazer fotinho na janela do céu na cachoeira da janela do céu. Então, assim estou fora de lugares assim. Hoje em dia você curtir um lugar de trekking, tudo está a mesma concorrência de você tirar foto daquele lagarto no Parque Guell, lá em Barcelona. É tão concorrido tão concorrido, que o máximo que você consegue é tirar foto da sua mão, porque aí o do Parque Guell você não consegue. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A fila que está acontecendo... Vou até colocar a foto aqui bonitinha para você que está vendo em vídeo. A fila que está acontecendo você está vendo acontecer a everestização do K2. Você viu isso acontecer quando a revista Boga Escalada denunciou, veio um bando de gente que protege o povo que ficou batendo no peito aqui. Ah, é porque eu sou o primeiro isso, o primeiro aquilo e não sei o que, ele fazia o K2 porque rebocou aquele tanto de alpinista social montanha acima. Olha o resultado disso. Todo mundo bateu palma quando uma certa pessoa chamada Nimsday foi lá e instalou lá um cabo. Aí todo mundo, ah, muito bem, fulano, fez até filme no Netflix. Mas agora, a consequência disso é que pegou o nível e jogou lá embaixo. Agora, ele, na empresa dele, depois dele ter feito filme no Netflix, está lá levando um monte de cliente para ficar contando, olha, já subiu o K2, a montanha da morte e tudo. Sim, era a montanha da morte antes de aquecimento global e de cabo. Só que tem um detalhe. Existe um lugar chamado Gargalo. Aquele lugar está derretendo. Aquilo é uma bomba relógio. Quanto mais gente ficar lá pisando aquele lugar que está com menos neve do que teve antigamente, aquilo ali vai fazer a montanha K2 voltar a ser a montanha da morte. Mas de uma maneira muito pior do que vocês conhecem. Se a gente tem casos terríveis no Everest, cara, o K2, é só você fazer a comparação de como, né, que você botou na matéria aí. Então, sim, a quantidade de gente que já subiu o Everest não está no gibi. E agora estão querendo se transportar essa, né, o Rafael Reineck tem esse termo aí de turistificação da montanha. Isso. Que é uma montanha, cara, que não é... Ah, o Everest é difícil. Qual que é a dificuldade do Everest? Zona da morte, né? Mas, basicamente, é praticamente uma caminhada no gelo, né? Se você desconsidera a parte do ar-refeito. O K2 tem essa nota, esse charme do ar-refeito, mas é muito pior em termos de escalada. Você precisa realmente ser um escalador. Então, assim, me preocupa muito quando uma... Existe uma atividade comercial que vai colocar em muito o risco das pessoas. A mudança de vento não precisa falar nada, né? O Messner é uma montanha que o Messner super respeita. Ele perdeu o irmão nessa montanha. Não foi nessa? Não foi no K2? Não, não foi no K2, não. Foi no Nanga Parba. Ah, isso, verdade. Que também é ali perto. É, ali perto e daqui a pouco vão estar botando guardinha para subir também. Então, assim, é uma montanha onde o clima pode mudar de uma hora para outra. Jogar, literalmente, jogar as pessoas para fora da montanha. Então, assim, na minha opinião, não é um local que deveria ser turistificado, não. Eu vou ler até o pedaço que tem aqui na reportagem. O Himalayan Database, onde registra os cumes, o Monte Everest teve até hoje 10.658 cumes. Sim, você fica batendo palma aí, porque tem gente aí patrocinada por carro chique da Europa que sobe no topo do Monte Everest, tem olho lambido, tudo. Ele é um dentre 10 mil, tá? No K2 do início até o ano passado teve no máximo 377 cumes. Somente esse ano teve 150. Ou seja, metade do total que era antigamente teve só esse ano. Sinistro. Sinistro, porque não é uma montanha fácil. Não é uma montanha fácil. E vou te dizer mais, eu não gosto de ficar dando carteirada, mas você sabe por que chama K2 a montanha? Eu, pra mim, era as formas de classificação de montanha, né? Porque o Everest tinha um nome assim também. Era o monte... Não, porque eles não sabiam o nome da montanha. Eles, os topógrafos da Inglaterra. Da Inglaterra. Eles foram lá fazer o Great Topographic Survey, uma coisa assim, quando tinha um império britânico no início do século XX. Então eles não sabiam o nome da montanha, eles colocavam o nome de K1, K2, K3, não sei o que, e perguntavam o nome da montanha. E eles falavam, vai, essa montanha chama Nanga Parbá. Então vamos apagar aqui. Com a 4, vamos colocar Nanga Parbá e assim por aí. E aquela montanha lá longe? Ah, nossa, nem sei o nome dela. A gente nunca foi pra lá. Então ficou K2, porque ninguém sabia o nome de tão isolado que era. Nem as pessoas que moram ali sabiam como é que chamava, nem tinha nomeado. Tipo, era um lugar longe, absurdo. Era um lugar longe, absurdo mesmo. Aí acabou ficando K2. Acabou ficando K2 na hora de fazer o survey, ele fez a compensação trigonométrica, tu descobriu que ela era a segunda montanha mais alta do mundo, que não fica nem no Nepal, fica no... no Paquistão, o qual era a colônia da Inglaterra. Tá? E aí o que acontece? É um lugar tão isolado, tão isolado, é uma montanha tão difícil, tão difícil que pouca gente ia lá. Agora as pessoas estão indo, igual o Nims, vai de helicóptero, desce lá no campo base, aí, querido, até, né? Aí depois de você cortar esse caminho de ida no campo base e tudo, e estimular a... a... a exploração comercial. E nisso vou colocar nas costas de todos os publicitários e todos os marqueteiros. Eles é que criam, colocam esses alpinistas sociais pra ficar pagando o que for, pra ficar incentivando a carreira de quem for, e ficar dando palestra por aí, motivacional, apresentador de lançamento de sapato, essas coisas. É, isso aí é o que eu chamo de tragédia anunciada, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter historinhas aí como tem do Everest, né? Né? Aí vem uns cabeça de bagre, né? O revoltadinho prateado, a menininha de flor de... árvore frutífera no nome. Ai, porque vocês são uns abutres, tudo e não sei o quê. Sim, mas quando cair a montanha você vai lá ler, né? Você não gosta, mas vai lá ler, né? Por quê? Porque a missão de um veículo de comunicação é informar, não é agradar você, é informar.